Música Olá, alunos! Tudo bem? Bem, estamos de volta com a nossa discussão sobre equilíbrio químico e hoje falaremos um pouco sobre a capacidade de ionização e dissociação de ácidos e bases, consequentemente de pH, que é a manifestação desses processos. Bem, vimos anteriormente que a água destilada é um péssimo condutor de eletricidade e isso sempre intrigou o químico sueco Arrinius. No entanto, quando se dissolvia cloreto de sódio em água, esta passava a ser um bom condutor de eletricidade. Vejamos os experimentos de Arrinius. Após pesquisas, o químico observou que ácidos e bases dissolvidos em água ionizavam-se. Ácidos com produção de cátions H⁺ e dissociavam-se bases com produção de ânions e higroxila, OH⁻, passando a conduzir eletricidade. Bem, recordemos então o que é ionização e dissociação iônica. Dissociação iônica é a separação de íons de elementos que sofrem ligação iônica, ou seja, eles já existem. É o caso dos sais, sal de cozinha, NaCl e bases, como o higróxido de sódio, NaOH, mais a água, que são bons condutores de eletricidade por isso. Ionização é quando há formação de íons, átomos ou moléculas capazes de doar ou receber elétrons, a partir da quebra da substância dissolvida em água, pois não havia antes. Exemplo, água mais ácido clorígrico, onde se estabelece uma ligação covalente. Vejamos como se dá o equilíbrio químico de um ácido. Ao dissolver um ácido em meio aquoso, temos a ionização do ácido. A molécula passa a ser dividida em cátions de hidrogênio e seus ânions, ficando. Então, teremos a fórmula, assim, geral da ionização de um ácido. HA mais água, reação reversível entre H₃O mais o ânion correspondente. Podemos considerar a constante de equilíbrio de concentração como o valor da constante de ionização, representado por Ka, mede a força dos ácidos. Quanto menor é o Ka, maior, ou seja, a constante de ionização, mais fraco é o ácido. Quanto maior a dissociação, mais forte é o ácido. Temos como exemplo, na terceira equação, o ácido clorígrico. Basta colocar a quantidade em mol do ácido clorígrico no denominador e a quantidade de cátions e ânions no numerador. Ao efetuar a divisão, obtiremos um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, ou 100%, mais forte é o ácido, pois maior é o número de cátions H⁺ ionizáveis. O mesmo acontece com as bases. Quanto menor o valor de constantes de bases, mais fraca é a base. Vejamos as constantes de ionização de alguns ácidos em água a 25 graus. Temos, então, por exemplo, o ácido clorígrico, HF, 6,8 vezes 10⁻⁴, o nitroso, HNO₂, 4,5 vezes 10⁻⁴, até o o cianígrico, HCN, 4,9 vezes 10⁻⁻⁻⁰. Bem, falando de equilíbrio químico, vamos lembrar que a água pode, ora doar prótons, H⁺, tornando o meio ácido, ora receptor de prótons, como uma base, o que a caracteriza como molécula anfótera, e, assim, a troca o tempo todo de prótons. Esse processo leva ao nome de autoionização. Por meio das medidas de condutividade elétrica, é possível medir a quantidade de H⁺ e OH⁻, numa solução chegando ao valor de 1 vezes 10⁻⁷, concluindo que o equilíbrio pende para a substância molecular, e, por isso, de baixa condutividade elétrica. Potencial de hidrogênio e potencial de hidroxila, pH e pOH. Vimos anteriormente que os alimentos, bebidas, nossa pele, soluções em crioucrios, podem apresentar sabor mais ácido, amarrento, adocicado, enfim, de acordo com o seu pH. Vimos também que a água é neutra por apresentar um grau de ionização conforme mostrado no slide. Ou seja, apresenta igualdade entre íons H⁺ e OH⁻. Temos, então, a água ionizada em H⁺, equivalente a 10⁻⁷ mol por líquido, enquanto que em OH⁻, também na quantidade de 10⁻⁷ mol por líquido. Para calcularmos o grau de ionização de uma solução, podemos lançar mão da seguinte regra. A constante de ionização da água é igual à concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻, o que é igual a 10⁻⁷, vezes 10⁻⁷, igual a 10⁻⁴, sempre a temperatura de 25 graus Celsius. Medindo o pH de uma solução. Para facilitar essa medida, é estabelecida a seguinte regra. Numa escala que vai de 0 a 14, sendo a metade o 7, que equivale ao pH neutro, igualdade de cargas, ou seja, de 0 a 7, onde a concentração é de H⁺, dizemos que corresponde a meio ácido, enquanto que de 7 a 14, onde a concentração é de OH⁻, o meio é alcalino ou básico. Para entender a relação entre as duas escalas, pense que a leitura de pH se dá na primeira escala, de baixo, onde à esquerda, temos maior concentração de H⁺ e à direita, OH⁻, portanto, pH alcalino, passando pelo neocro, 7. Temos aí alguns exemplos de pH ácido, suco gástrico, suco de tomates, um pH neutro, sangue humano, um pH bastante alcalino, básico, a lixívia comercial, resíduos de lixos orgânicos. Através de um aparelho denominado potenciômicro ou pH-micro, podemos medir o pH de várias soluções, desde que solúvel em água, conforme mostra o slide. Temos, então, várias soluções e o seu pH correspondente. Calculando o pH, considerando o quê? pH é igual a menos log de íons H⁺. Qual o pH de uma substância que tem 10⁻² mol por litro? pH é igual a menos log de 10⁻². De acordo com a propriedade de log, o expoente menos 2 passa para frente multiplicando. Temos, então, que pH é igual a menos menos 2 vezes log de 10, pH é igual a 2 vezes 1, já que log de 10 é igual a 1, pH é igual a 2. Em nosso corpo, o tampão, composto por ácido carbônico e bicarbonato, um ácido fraco e uma base, atua ajudando no controle de pH do nosso sangue. Afinal, quando a concentração de CO₂ aumenta, o sistema procura consumir o que foi adicionado. Com isso, aumenta a concentração de H₃O, reavendo o equilíbrio. O pH cai, forçando o cérebro a aumentar a frequência respiratória, que expulsa o CO₂ na expiração, retomando o equilíbrio. O pH deve ficar sempre em torno de 7,35 e 7,45. Caso isso não aconteça, nosso organismo pode sofrer danos graves, como acidose, pH menor que 7, ou alcalose, pH maior que 7. Vamos agora aos exercícios para verificar se compreendemos alguns conceitos. O ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta baixo grau de ionização. Em solução aquosa, constitui o tempero conhecido pelo nome de vinagre. De cada mil moléculas de ácido acético dissolvidos em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique-o quanto à sua força. Vamos à resolução. Devemos usar a seguinte fórmula, α igual moléculas ionizadas sobre moléculas dissolvidas. Temos como dado no problema 13 moléculas ionizadas em 1.000 dissolvidas. α igual a 13 sobre 1.000. Calculando, efetuando os cálculos, α igual a 0,013. Como queremos, em percentual, multiplicamos por 100%. α igual a 1,3. O ácido acético é fraco, pois o seu grau de ionização é menor que 5%. Exercício 2. Qual o pH de uma solução cuja concentração higrogeniônica, H⁺, é 10⁻⁸? Vamos à resolução conforme vimos anteriormente. Nossa concentração de H⁺ equivale a 10⁻⁸. pH igual a menos log de H⁺. pH igual a menos log de 10⁻⁸, que é a nossa concentração higrogeniônica. pH igual a menos menos 8 log de 10. pH igual a 8 vezes 1. Lembrando que, como regra dos logaritmos, o menos passa para frente, tornando, então, 8 positivo vezes 1, que corresponde ao log de 10. pH igual a 8, então. Muito bem, alunos. Acabamos de apresentar mais um tópico sobre como funcionam as reações que controlam o pH em nosso corpo, inclusive. Voltaremos na próxima aula com os conceitos de mol em criouquios, fundamentais para o balanceamento das reações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho